Oi, pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura Rio, e hoje nós vamos conversar sobre Alves e Companhia, de escritor português Essa de Queiroz, publicado pela primeira vez postimamente em 1925. Eu meio que posso dizer que fiz as pazes com Essa através desse livrinho aqui, isso porque as minhas últimas experiências com os livros do Essa não foram lá muito felizes. Eu lembro de ter gostado bem mais dos livros dele que eu li já há algum tempo, como o Primo Basílio, Os Maias, que é o meu romance favorito dele, e as leituras mais recentes, como o Mandarim e a Relíquia, não foram assim tão agradáveis quanto eu imaginei que seria. E por isso mesmo eu fiquei muito satisfeito por ter gostado tanto de Alves e Companhia, eu dei quatro estrelas para esse livro, né, então de certa forma eu já fiquei muito assim feliz, um resultado. E esse livro vai contar a história do Godofredo Alves, que é dono dessa firma, Alves e Companhia, da qual faz parte o seu sócio, Machado, e essa firma deles lida com o transporte de mercadorias para as colônias de Portugal. E aí num dia assim, tanto atarefado de trabalho, um dia bem comum, em que ele já até um pouco sobrecarregado por estar sozinho na firma, já que o Machado ultimamente anda meio descuidado do serviço, né, de vez em quando ele sai para resolver um negócio zito, como ele diz. E aí nesse dia o Alves lembra que é o dia do seu aniversário de casamento, né, ele tem assim uma lembrança súbita. E decide fazer uma surpresa para a sua esposa, né, porque ele imagina que ela também não lembra. Então ele sai do seu trabalho até um pouco mais cedo e prepara, né, essa surpresa para ela. E aí quando ele chega em casa, né, acontece a desgraça, né, ele pega ela no flagra mesmo com o Machado que havia suído, né, então ele descobre finalmente qual que era o negócio zito do Machado. E a cena que ele vê é o seguinte, né, Machado e a Ludovina estão sentados muito juntinhos num sofá, né, de uma sala, e ele está com o braço em torno da cintura dela. Então isso já sugere aí que eles estão tendo um caso, um adultério, pelo menos é o que se passa pela cabeça do Godofredo Alves. E o legal é que ele começa a fazer, então, um jogo de ambiguidade. Isso porque você nunca encontra aqui uma passagem que mostre claramente que houve adultério. O autor meio que quer validar, justificar, né, fundamentar as suspeitas do Alves. E mais adiante você vai entender o porquê dele utilizar essa estratégia, né, vai fazer muito mais sentido quando você percebe o rumo que a história vai tomar. E a reação do Alves, então, é mandar a sua esposa para a casa do pai dela, para que ele tome de conta dessa mulher adulta, né, e quanto ao Machado, ao seu sócio, ele não sabe bem o que fazer. Lhe vem, então, muitos pensamentos de suicídio, mas logo ele reflete e pensa que seria muito injusto que ele pague por algo que os outros cometeram. Então, ele vem, assim, uma ideia bastante excêntrica e bastante romântica. Isso porque o Godofredo Alves é um tipo muito romântico. E aqui você percebe, então, que o S está fazendo uma crítica bem direta, né, bem incisiva ao romantismo. Inclusive, em certo momento, ele menciona que o Alves é apreciador de um grande historiador, de um grande poeta português. E aí, embora ele não identifique, né, aqui na nota de rodapé, vai trazer a informação de que ele está se referindo ao Alexandre Herculano, e é o que parece mesmo, né, porque o Herculano foi um grande historiador, um grande poeta do romantismo. E aí, essa ideia muito romântica, muito excêntrica, que vem à cabeça do Alves, é de propor que ele e o seu sócio Machado tirem a sorte para ver, então, quem que merece se suicidar. É isso que ele quer propor ao Machado e, de fato, ele propõe, né. E, claro, o Machado não vai concordar com esse absurdo, né. Ele acredita que isso é uma loucura, que isso é uma ideia de doido, né. Esse é o termo que ele utiliza mesmo, né, isso é coisa de doido. Então, o Machado está disposto a duelar, seja com uma espada, seja com uma pistola, mas um duelo são, né, algo justo e não essa ideia louca de suicídio. E aí, então, o Alves decide pedir ajuda aos seus melhores amigos, pedir conselhos a eles. Isso porque você percebe também que ele meio que é um tipo usilânime de caráter, que tem, assim, uma certa fraqueza moral, que ele é mais de seguir aquilo que os outros recomendam, né. Ele não tem, assim, uma força de opinião muito forte, né. Então, por isso que ele decide consultar os seus amigos. E estes vão lhe abrir os olhos com relação à sua situação, com relação ao que lhe convém. Então, o desejo do Alves é limpar a sua honra. Mas tem toda uma questão de conveniências que vai aparecer aqui dentro do romance também, né. Até que ponto limpar a honra pode interferir no que é conveniente, né, para o Alves, para a sua sociedade, para a sua filha. A gente percebe, então, essa crítica que o Eça faz à hipocrisia da sociedade portuguesa, que rege as suas ações, as suas atitudes, de acordo com as conveniências. Então, aquilo que nos convém em primeiro lugar. Depois nós podemos lidar com as questões de ontem. Esse livro também me lembrou bastante, em alguns momentos, o Primo Basílio. Isso porque, em determinado capítulo, o autor dá uma atenção maior à Ludovina e meio que vai explicar o que foi que aconteceu entre ela e o Machado. Claro que ele não vai revelar grandes detalhes do que realmente houve. Mas você tem essa ideia de que a Ludovina, assim como a Luísa do Primo Basílio, era uma mulher de vida ociosa, que simplesmente cuidava dos serviços mais triviais, mais domésticos. E meio que a ocasião apareceu, né, e ela achou em Machado a oportunidade de viver algo que lhe tirasse ali daquela roxina tão enfadonha, tão medíocre, tão inserido e infelizmente. De maneira que você percebe que ela se arrepende. Ela se arrepende do que fez. Que seja a Dutério, que seja um simples cliente, como também o autor sugere. Mas ela se arrepende, né, porque essa aventura acaba lhe puxando muito caro. E tem uma passagem aqui também, que você percebe que o Alves está à mercê das suas criadas. Isso porque elas sabem de tudo, né, elas sabem do seu serviço. Então, ele hesita em despedi-las, porque teme que elas contem tudo. Que seu nome, enfim, acabe sendo desonrado. E elas meio que começam a comandar, a fazer tudo do jeito delas, a ignorarem os serviços domésticos. Elas não estão mais nem aí pra nada mesmo, né. E isso, esse comportamento acaba lembrando, claro, o mesmo comportamento da Juliana em um filme vazio. E o Alves fica mesmo sem poder fazer nada a receio. E outro fator deste livro que merece também atenção é a questão da sua autoria. Isso porque, como a maioria das obras póstimas, né, você sempre tem isso de que o texto é que pode ter o dedo de mais alguém. E no caso aqui nós temos o dedo do filho do S. de Queiroz, que foi quem editou, né, quem teve acesso ao manuscrito do pai. E aí muito se comenta a respeito das alterações que o filho do Eça possa ter cometido aqui em Alves e Companhia. Há, inclusive, críticos que acreditam que essas alterações são muito significantes. Mas eu, particularmente, né, um leigo, leitor, não percebi, assim, grandes alterações no estilo do Eça. Eu digo isso enquanto leitor comum, né, alguém que já leu, assim, vários livros do Eça, né, porque eu já li vários romances do Eça. E, sinceramente, gente, é que eu reconheci demais o Eça, o seu estilo, a sua maneira, né, para esse tipo de narrativa, né, que não é um romance longo, é apenas uma novela. Principalmente no final, né, o final deste livro foi onde, de fato, eu mais percebi que aqui você tem, de fato, a pena do Eça de Queiroz.